O evento realizado no campus de Francisco Beltrão foi organizado pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional da UTF-PR, o Prograde. O objetivo é discutir os valores institucionais voltados à inovação na educação. A gente tem trazido elementos para os nossos servidores, para que eles possam continuar fazendo esse papel de transformação social por meio da educação, e para isso a gente precisa estar inserido nessa nova linguagem, nessa nova metodologia de aprendizagem. Ainda durante o evento, o UTF-PR de Francisco Beltrão anunciou, já para este ano, o curso de Sistemas de Informação. É um curso de bacharelado, e que ele adveio a partir do curso de licenciatura informática que nós tínhamos no campus. E também há um estudo de mercado, que a gente faz, a universidade com certa frequência faz esse tipo de análise de mercado. Além de Francisco Beltrão, o evento também é realizado nos campi de Pato Branco e Dois Vizinhos. Hoje nós somos 13 campi, e temos espalhados nesses 13 campi aproximadamente 35 mil alunos de graduação. E toda essa importância, essa significância da universidade, ela se faz porque cada uma dessas cidades, cada uma dessas sedes executa o seu trabalho com primor.